Olá, minha turminha! Aqui é a professora Alessandra Caldas. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos continuar só mais um pouquinho afastados, mas em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Ainda estamos passando por um momento bem complicado. A gente precisa continuar se cuidando, cuidando também da nossa família e de todos ao nosso redor. Crianças, temos que continuar com nossos estudos, não devemos parar. Mas por enquanto vai ser por aqui mesmo, certo? Então, vamos lá! Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Só lembrando que na aula passada foi explicado sobre sustentabilidade. Vocês lembram, crianças? Muito bem! Nessa aula, a professora vai explicar sobre o corpo humano. Vocês estão preparados? Eu espero que sim, hein? Peguem, peguem o livro de vocês, o livro de ciências e coloquem a data nas páginas 518, 519 e 520. Coloquem a data nessas páginas. E vamos dar início ao nosso assunto. O corpo humano. Crianças, acompanhem a leitura. O corpo humano pode ser visto como um conjunto de sistemas para o funcionamento perfeito dos órgãos que o mantêm vivo. Sistema digestório. Sistema digestório. Como os outros animais, o ser humano precisa de alimento para sobreviver. Os alimentos que ingerimos passam por transformações no sistema digestório. Essas transformações são necessárias para que sejam retirados os nutrientes e possam ser levados para todo o organismo. Faz parte do sistema digestório uma sequência de órgãos. Cada um desses órgãos tem uma função. Isto é, realiza um trabalho no alimento para que possa ser aproveitado pelo organismo. Observem, crianças, a imagem do sistema digestório. Acompanhe as setas que indicam cada sistema. Sistema digestório. Salivares, faringe, estômago, intestino delgado, intestino grosso e reto. Certo, meus amores? Muito bem. Vamos continuar. Órgãos do sistema digestório. Boca, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Vamos começar pela boca. As grândulas salivares. As grândulas salivares umedecem os alimentos e os dentes os trituram, formando uma pasta. A saliva digere o amido. Um açúcar presente na batata, no macarrão e em outros alimentos. A língua empurra o bolo alimentar para a faringe e ela desce pelo esôfago até o estômago. O estômago é uma espécie de bolsa que se mexe e amassa o bolo alimentar. Ele também produz suco gástrico. Um ácido forte que amolece ainda mais o bolo alimentar. E atua na digestão das proteínas. Depois de algumas horas, o bolo alimentar, agora chamado de quimo, é empurrado para os intestinos. Intestino delgado. O intestino também empurra o quimo, que continua a ser digerido pelo suco do intestino. O suco entérico e outro suco produzido pelo pâncreas. O suco pancreático. A bilha produzida pelo fígado e armazenada pela vesícula biliar ajuda a dissolver as gorduras para facilitar a digestão. No intestino delgado, os nutrientes dos alimentos que estão transformados em pedaços minúsculos passam pela parede do intestino e vão para o sangue. Intestino grosso. A pasta que sobrou da digestão, chamada quilo, perde água para o organismo, endurece e forma as fezes. O intestino grosso empurra as fezes até que cheguem ao reto e saem pelo anos. Certo, meus amores? Muito bem! Agora, vocês podem resolver as atividades da página 519 e 520. Crianças, na próxima aula continuaremos com o nosso assunto sobre o corpo humano. Falaremos do sistema circulatório, certo? Muito bem! Por hoje é só! Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula! Nós temos aqui o sistema digestório. O que é o sistema digestório? O sistema digestório é um conjunto de órgãos responsáveis pela digestão. Todo sistema é um conjunto de órgãos responsáveis por algo. Aqui no caso, a digestão. Vamos conhecer, então, os órgãos. Primeiro, a cavidade que é a boca. Logo em seguida, o alimento vai passar pela faringe. Depois, vai descer pelo esôfago até o estômago. Do estômago, ele vai passar para o intestino delgado. E, finalmente, para o intestino grosso. Então, esse é o caminho que o alimento faz. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E nós temos aqui dois órgãos que são chamados de órgãos anexos ou órgãos acessórios, que é o fígado e o pâncreas. Eles vão auxiliar na digestão nesse momento aqui quando o alimento chega no intestino delgado. O que é a digestão? A digestão é a transformação. Transformação do que? Do alimento. Em que? Em energia. Para quem? Para o nosso corpo. Podemos dizer, então, que digestão é a transformação do alimento em energia para o nosso corpo. Esse processo começa na boca. Lembrando que a boca é a cavidade, onde se encontram os dentes, que são importantes para a mastigação do alimento, e a língua, que contém substâncias químicas que vão ajudar na digestão. Lembrando que o que a gente vê por fora são os lábios e não a boca. A boca é a cavidade. Depois que o alimento é mastigado, nós vamos engolir esse alimento. Então, ele vai passar aqui pela faringe, que é o início do tubo digestório ou do tubo digestivo. Então, para encontrar a faringe, nós localizamos aqui a cavidade nasal, a cavidade bucal, e logo em seguida aqui nós temos a faringe, que é o momento em que o alimento vai ser engolido. O esôfago é o tubo que se segue, ele tem aproximadamente 25 cm, e ele vai empurrar o alimento até o estômago, fazendo esses movimentos de onda, que nós chamamos de movimentos peristálticos. E daí o alimento vai cair no estômago, e ali ele vai ser diluído, desmanchado, com a ajuda do suco gástrico. Lembrando que quando a gente mastiga o alimento, ele se transforma num bolo chamado bolo alimentar. E quando ele chega aqui, ele vai precisar ser desmanchado e virar uma espécie de uma pasta mais grossa, para facilitar a digestão. Em seguida, o alimento vai para o intestino delgado. É aqui no intestino delgado que acontece a parte principal da digestão, que é a absorção dos nutrientes, com a ajuda de líquidos que vêm do fígado e do pâncreas. Então, aqui, o alimento vai ser absorvido, os nutrientes, e vão ser transportados pelos vasos sanguíneos através do sangue. Ok? Então, lembrando que no intestino delgado ocorre a principal parte da digestão. E, finalmente, o alimento vai para o intestino grosso. Quando vai para o intestino grosso, nós vamos encontrar aqui só água e os restos alimentares que vão formando as fezes, que vão sair pelo orifício chamado ânus, que é o final do intestino grosso. O fígado é a maior glândula do corpo humano. E nós temos aqui os líquidos que vão ser lançados lá no intestino delgado para ajudar na digestão. Assim como o pâncreas também vai lançar a insulina no sangue para ajudar no processo digestivo. E controlar o açúcar no sangue, que é chamado de glicose. E aí A mírge A mírge A mírge A mírge E a mírge Obrigado.